Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade com as nossas aulas. E hoje, prestem bastante atenção, pois vamos estudar conteúdo novo. Hoje nós vamos estudar sílaba tônica. Pois muito bem, para que a gente possa entender melhor, a tia vai explicando bem devagar, porque é conteúdo novo. Então vamos lá, vamos começando lendo novamente esse textinho. Verde é a cor do gafanhoto, do periquito, do sinal de trânsito, da bala de hortelã. É a cor azedinha da maçã. Agora nós vamos pronunciar as palavras que estão destacadas, observando o som mais forte da palavra, ou seja, a sílaba, que é pronunciada com mais força. Vamos lá! Gafanhoto, periquito, sinal, trânsito, maçã. Então, gente, vocês observaram que a tia pronunciou uma sílaba com mais força, com mais intensidade. Então, essa sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade, ela é chamada de sílaba tônica. Essa sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, só revisando, a sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade, ela é chamada de sílaba tônica. E quanto à posição da sílaba tônica? Ela pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Então, tem palavras que a sílaba tônica é a última. Outras palavras, a sílaba tônica é a penúltima. E em outras palavras, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, com isso, nós concluímos que a sílaba tônica, ela muda de posição. Então, cada palavra, ela tem uma sílaba tônica. Agora, ela pode ser a última, ela pode ser a penúltima e ela pode ser a antepenúltima. Então, vamos ver alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Aqui nós temos sofá, anel, café, urubu. Vamos pronunciar com mais força a palavra que está, a sílaba que está em destaque. Nós observamos que nessas palavras, a sílaba tônica é a última. Nas palavras, menina, borboleta, sapato. Dessas palavras, o ni, de menina, o lé, de borboleta, o pá, de sapato. Ela foi pronunciada com mais intensidade. Por isso que a sílaba tônica delas é a penúltima. Nas palavras, lâmpada, árvore, ônibus, música, a sílaba tônica é lã, lâmpada. Eu não vou dizer, não pode ser o pá. Eu não vou dizer lâmpada. Não pode ser o dá. Eu não posso pronunciar lâmpada? Não posso. Então, a sílaba tônica é lã, lâmpada. Árvore. A sílaba tônica, a sílaba pronunciada com mais intensidade, o ar. Se fosse o vó, eu ia dizer como? Arvore. Se fosse o ré, arvore. Não, nós não pronunciamos dessa forma. Nós pronunciamos árvore. Então, a sílaba tônica é ar. Ônibus. Ôn, eu pronuncio com mais força, com mais intensidade. Música. Eu não posso pronunciar música. E nem posso pronunciar musicá. Como é que nós pronunciamos? Música. Então, a sílaba tônica é mu. Então, quanto à posição da sílaba tônica, ela pode ser a última, pode ser a penúltima e pode ser a anterpenúltima. Agora, vamos ter um pouquinho mais de atenção quanto à classificação da sílaba tônica. Nós já aprendemos que quando a sílaba tônica, quando a sílaba mais forte da palavra é a sílaba tônica. Isso. Então, vamos lá. Robô. O bô é a sílaba forte. Pincel. O céu é a sílaba forte. Picolé. O lé é a sílaba mais forte. Então, nessas palavras, robô, pincel, picolé, a sílaba tônica é a última. E quando a sílaba tônica é a última, essas palavras são oxitonal. Então, toda palavra que a sílaba tônica for a última, elas são oxitonal. Nas palavras, elefante, tucano, cachorro, qual é a sílaba tônica de elefante? Fan. De tucano, ca. De cachorro, xó. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Observe. O té, elefante. O té é a última sílaba. Fan é a penúltima. E o lé é a antepenúltima. Mas, o fan é a sílaba mais forte. Isto é, é a sílaba tônica. Tucano. O cá é a sílaba tônica. Cachorro. O xó é a sílaba tônica. Então, nessas palavras, a sílaba pronunciada com mais intensidade é a penúltima. E essas palavras, elas são paroxítona. Então, toda palavra que a sílaba tônica for a penúltima, ela é chamada de paroxítona. Está dando para vocês entenderem? Nas palavras, pêssego, mágico, relâmpago. Vamos lá. Pêssego. Qual é a sílaba forte? Pêssego. Na palavra, mágico, qual é a sílaba tônica? Má. Na palavra, relâmpago, qual é a sílaba tônica? Lã. Então, nessas palavras, a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos lá. Pêssego. A última sílaba é gol. A penúltima é sé. E a antepenúltima é pêsse, que é a sílaba tônica. Então, nessas palavras, a sílaba tônica é a antepenúltima. E em todas as palavras, que a sílaba tônica for a antepenúltima, elas são chamadas de proparoxítona. Então, gente, por isso que a gente, lá no início, a gente explicou que a sílaba tônica, ela muda de posição. Tanto ela pode ser a última, como ela pode ser a penúltima, como ela pode ser a antepenúltima. E as palavras, que a última sílaba é a mais forte, nós chamamos de quê? De ocítona. Nas palavras, que a sílaba tônica for a penúltima, nós chamamos de parocítona. E nas palavras, que a sílaba tônica for a antepenúltima, elas são chamadas de proparoxítona. Deu para vocês entenderem? Eu creio que sim. Mas vamos lá. E temos uma dica legal. Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Vocês podem observar, quando vocês leem algum textozinho, alguma historinha, que vocês podem observar que as palavras que a antepenúltima sílaba é a tônica, que são palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Certo? Nas próximas aulas, a gente vai fazer mais revisão, pra que você possa compreender melhor, entender melhor. Certo? Um beijo bem grande no coração de vocês. E fiquem com Deus. Até a próxima aula. E só observando, que a tia colocou aqui, pra vocês responderem, as páginas 73, 74 e 75, no livro de gramática. E em uma outra oportunidade, em uma outra aula, a tia vai estar corrigindo essas páginas. E eu tenho certeza que vocês vão entender melhor. Certo? Beijos!